Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu venho, você beija, eu venho, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu venho, você beija, eu venho, você beija Abre a mala que o lascador de médio chegou, menino Chama na bota, bebê Bora, meu parceiro, meu cássia Bora, meu parceiro, Murilo, chama na bota e bora, bebê Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sobeio na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Bora, vaqueiro, chama Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu venho, você beija, eu venho, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu venho, você beija, eu venho, você beija Chama na bota, bebê É pra tocar um paredão Pregando Cáster Uma tonelada de sofrência Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa? Pregando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sobeio na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu venho, você beija, eu venho, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu venho, você beija, eu venho, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu ver você beijar Eu ver você beijar Aô, saudade dela Vamos acabar com a cachaça do bar Um copo que não para cheio Não deixa eu lembrar Solidão dá no meio Eu mando completar Eu já fui mais feliz Do que eu sou agora Um amor mal acabado Acabar com a gente Ausência é pior Do que cerveja quente Eu volto nessa cidade Mas ela não volta Não volta porque eu nascilei Quando era pra uma não mei Deixava ela sozinha E a boca dela costumou Ficar longe da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordar Tô na hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordar Tô na hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua Não volta porque eu nascilei Quando era pra uma não mei Deixava ela sozinha Deixava ela sozinha E a boca dela costumou Ficar longe da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordar Tô na hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordar Tô na hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua Mais uma composição nossa Pega no caster Vira abraçar todos os caminhoneiros Alô comando da feira Comando da feira VIP Os guris Galera do vapor Chama na bota Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Porta do chão Recebo uma ligação Alô? Amor? Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que hora vai chegar? Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Portando chão Portando chão Eu recebo uma ligação Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na vaia Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Bregando Caster Uma tonelada de sofrência Bregando Caster Uma tonelada de sofrência Bregando Caster Bregando Caster Sinceramente eu cansei Descobri que eu tô na vaia Mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhor ou eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acabar com os dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Pregão do cachete Mais uma canção Mais uma canção Pra tomar cachaça e recordar De verdade Diz que tá com saudade Diz que tá com saudade Então só tem um jeito Então só tem um jeito dela me escutar Loco, tô, só quero mais Um beijo Chama na bota, menino Sai, bregão do cachete, bebê Tô no celular Falando de um bar Eu bebi tonas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô, liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo, beijo Eu sei que ela não perde um programa a ser Mas não abre a porta, ela tem o celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Me diga por favor Fala indo a não ser viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz a ela logo, tô, só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Tô em casa de bobeira Meus amigos me ligando Bora tomar um paredão Já tá tomando Com essa pandemia Eu tô liso, eu tô quebrado Sem dinheiro no bolso Nem pra casa usar do carro Calma aí parceiro Eu já tenho uma solução Eu já sei pra quem ligar Que não vai me deixar na mão Ô Cláudia Ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia Ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia Ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia Ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Tô de casa de bobeira, meus amigos me ligando Bora tomar um, o paredão já tá tocando Com essa pandemia eu tô liso, eu tô quebrado Sem dinheiro no bolso, nem pra gasosa do carro Calma aí parceiro, eu já tenho uma solução Eu já sei pra quem ligar que não vai me deixar na mão Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Pregão do Cáster Uma tonelada de sofrência Traz mais uma dose, vamos embora, vá Vamos acabar com a cachaça do bar Pregão do Cáster Pregão do Cáster Ô Saudade dela Tira a voz do coração e canta, vai Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai A galera da cachaça joga a mão em cima Solta a voz aí E eu já tentei De tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois É melhor sofrer tomando cachaça Que namorando e tomando ganha Fala comigo mulher Pregão do Cáster Uma tomelada de sofrência Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Solta a voz aí E eu já tentei De tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Bregão do Cáster Uma tomelada de sofrência Chama na bota, bebê Só bregão do Cáster, menino Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barrado Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Fugimendo com óleo a banhoso Pedindo pra mim Ainda tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suavos É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suavos É puxão de cabelo É tapão na rapa Bregão do Cáster Uma tomelada de sofrência Chama na bota, bebê Só bregão do Cáster, menino Oh, baby Seu cheiro tá grudado Do meu cobertor Tu não me sai da mente Não, brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a banhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suavos É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suando É puxão de cabelo É tapão na rapa Meu parceiro JN Refrigeração Meu parceiro Gabriel TV Box A melhor programação Os melhores canais Para meu parceiro PH Veterinário Alô meu parceiro Murilo É melhor sofrer tomando cachaça Murilo Amor Ele tomou do gás Parabéns parceiro Val Parabéns parceiro Álvaro Dizem que paixão mata Murilo quero saber se você Já consigo esquecer Sua paixão proibida Murilo não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Murilo eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Murilo é todo um beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Chama o menino Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga é porque eu amo E não sou amado Abraçar meus parceiros do sindicato da Heine Quem bebe é eles Bora Robério Bora Romulo Bora Ronaldo Bora Oliveira e Fones Vamos acabar com a cachaça do bar Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr à mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Ambre de domitro em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Show! Domestica Domestica Tem muito o que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Tem muito o que te agradecer Domestica 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 O Brasil inteiro ama você Show! Oh! Saudade dela! Mais um sucesso no nosso repertório Meu parceiro Oliveira e Fones Melhor de feira de Santana e região Como é que tu aparece do nada Logo que eu estava de bolaça E vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Nem tem chance que de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não senão eu vou Não me chama não senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não senão eu vou Não me chama não senão eu vou Chama na porta meu bem Alô Galego Paredão Tamo junto nego vai Demi Portes Alô Degô Tamo junto nego vai Como é que tu aparece do nada Logo que eu estava de bolaça E vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado E ficou no passado Nem tem chance que de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não senão eu vou Não me chama não senão eu vou Pregão do caster Uma tonelada de sofrência Pregão do caster Uma tonelada de sofrência Vamos acabar com a cachaça do bar Meu parceiro Chama na porta bebendo Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Tô tanto reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Para sim! Colocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh! Sauda! Colocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou no perco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você